1. Daiana Moreiro, como Guti Pingucia, de Blitz. 2. A candidata, Marina Sena, como Vital MacMath, de Rua da Inquência. 3. Me dói mais, mas sem me decidir, que é que assim, sou forte, sou forte. 3. Vanessa Ferreira, como Itachi de Narco. 4. Número 7. Vitor Hugo, como Estudante de Escola Pública. Número 9, Priscila Ramos, como shampoo, geralmente. 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 Vossa Chronicle Candidato dos problemas de verdade Edmilson Ferreira Giraia de Nardo Data de número 17 Cristiane Crinsamá Como Jury de Rio Camusho Vinhel Augusto Comuroco e One Piece O dia que me ajudou a te contar com seu fim Eu me lembro que você gostou dê primeiro O que eu gostou de fazer? O que eu gostou do caminhar Eu gostei 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 do caminhar Matheus Altaresa, com os cantores de Naruto. Número 22, Cláudio Roberto, como Ferguson, do Helps. Número 23, Lidiana Cristina, como íntegra de Helps. Número 24, Mâmela Xelento, Bambina e Sondra Esteldal. Número 25, Christine Deluca, Maestro Anuide, da Kiva Fajda. Número 26, Jonathan Sarcal, como Super Shopping, Super Shopping. Número 27, Fabrício Henrique, como Six, de Star Wars. Número 28, Yuri Yukishiro, como Videl, de Dragon Ball Z. Número 27, Fabrício Henrique, como Kain Filha, de Full Metal Loco. Número 27, Fabrício Henrique, como Haku, de Narva. Número 27, Fabrício Henrique, como Kain Filha, de Full Metal Loco. Número 27, Fabrício Henrique, como Kain Filha, de Sondra Esteldal. Número 32, Rafael Punisher, como Capitão Jack Perro, de Piratas Super Evil. Capitão Elia Vinha aqui no Icutupão. Tá bom, vamos lá. Santinato de número 33, Tomás de Pícaros, Kurosaki e tipo de blitz. 34, José Carlos Souza, ninja da Vila da Chuva, Narva. Número 35, Luiz Pistarra, como Dóvidas, Narva. Marisa Espense, Leonardo Oliveira, como Dóvidas, Murtopoulos. Morreu. Candidata de número 40, Natasha Ferreira, como Ioriagami, de Copa. Os Cavaleiros do Jardim. Número 41, Thiago Abdala, Kurama e Nilson Koshok. O Número 42, 42, desculpa. O Número 42, desculpa. O Número 43, Thiago Abdala, Kurama e Nilson Koshok. O Número 43, Thiago Abdala, Kurama e Nilson Koshok. O Número 43, Thiago Abdala, Kurama e Nilson Koshok. 42, 42, desculpa. Marcel Fernandes, como Filho Sacataque, de Guilherme, do Guilherme, do Guilherme. Número 41, Thiago Bonfim, como Aladdin, de Aladdin. Número 46, Lucas Paladino, como Paladina de Rolio Avenger, pós-morte. Número 46, Lucas Paladina de Rolio Avenger, pós-morte.